Há 12 anos atrás, eu e o Klaus fizemos umas escolhas que mudaram para sempre o mundo da nossa vida. A primeira foi ter escolhido viver junto, ficar junto. E para mim foi a melhor, porque com certeza o Klaus foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi mesmo, é verdade. E a segunda foi ter acreditado junto nesse sonho louco que é viver da música, viver de arte, de som. E hoje eu tenho certeza da nossa emissão, do nosso ofício, e é tão bom como a gente sabe, não é? A gente preparou essa música, ele está ensaiando essa música comigo, mas o refrão vocês vão ter que me ajudar. Pode ser? Tenho certeza que vocês conhecem, uma das músicas mais emocionantes dos últimos tempos. Eu ouviu o que você conhece, uma das músicas que você conhece. Eu ouviu o que você conhece, uma das músicas que você conhece. Amém. 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 Amém.